Começou a pintar, deu a primeira mão, esperou de 5 a 10 minutos. A tinta perdeu totalmente o brilho, você já pode passar o pano pega-pó. Passa o paninho pega-pó, porque existe muito cisquinho que você não vê a olho nu. Mas quando o pano pega-pó é bom, ele vai tirar uma coisa que você não está vendo. Então você vai simplesmente passar o pano pega-pó do mesmo jeito que você passou a solução desengraxante. Do mesmo jeito você vai passar, entendeu? Aí vem a segunda passada. Se você esperou de 5 a 10 minutos de novo, volta a passar o paninho e pega-pó. Ah, mas isso dá um trabalho danado, eu não sei, eu vou deixar esse cisco aí. Não deixa não, não deixa não. Você não está vendo, mas não deixa não. Ele está ali, alguma coisinha que você não vê está aí transparente, mas está lá em cima. Quando você envernizar, você vai ver onde que está. Você só vê depois do verniz. Aí você passa de novo. Tudo bem, você vai pintar a peça toda, tudo já passou, vai dar o verniz, tá beleza? E na hora do retoque? Olha a importância que tem essa... Vamos falar uma palavra assim, mas essa porcarinha aqui. Olha a importância que tem isso aqui no retoque de alongamento. Muitas das vezes você pinta uma peça, a metade dela, porque o outro lado você quer segurar como alongamento. Para a peça vizinha só chegar com o verniz. No meio dessa porta, você está parando de fazer a sua aplicação. Então aqui vai ficar... Vamos botar aqui é um prata, que é a tinta mais crítica que tem para muitos pintores, sendo que não é. O que você vai fazer quando você estiver fazendo o alongamento aqui nessa peça? Você vai aplicar uma passada daqui para cá, não vai? Porque você não vai entrar daqui para lá. Você vai só pegar de onde que você está, de fora para dentro. Aqui você vai freando para você fazer a emenda. Cada passada que você der, você vai só envernizar a peça toda, mas você vai parar aqui com a tinta. Você passa o pano pega-pó na peça. Passa na peça toda, que aquele excesso de alumínio, o pano pega-pó tira ele. Ah, mas eu já fiz e marcou. Não, não marca. Espera de 5 a 10 minutos e passa o paninho pega-pó. Tira aquele excesso. O pano pega-pó, você tem que botar ele na mão e passar com cuidado. Passar ele com cuidado. Ele é que vai agarrar naquele cisquinho, ou então ele vai tirar o excesso de alumínio. Aí você vem com outra passada. Então ele que vai tirar o excesso e vai te dar um acabamento perfeito, porque você vai tirar o cisquinho, você não vai ter cisquinho naquela peça, nem aqui onde você pintou e nem aqui onde você vai aplicar o verniz.